Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, todos que assistem pela TV Câmara. Vou pedir ao vereador Davi Ismael para fazer a leitura da nossa ata. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2013, às 15h15min, no plenário Maria Ortiz, na presidência, vereador Rogerinho, passo a ler a ordem do dia, leitura da ata da segunda reunião da Comissão de Transporte, realizada dia 15 de abril de 2013. O vereador Marcelão questionou o tema da implantação das câmaras de monitoramento no município e como será a operacionalidade desse equipamento. O presidente, vereador Rogerinho, acatou o pedido e passou a leitura dos processos recebidos, que tiveram seus pareceres apreciados. Processo 33-22, relator vereador Luiz Paula Morim, pela aprovação da matéria. Processo 37-31-143 de 2012, relator Reinaldo Bolão. O vereador Davi Ismael informou que apresentou uma emenda e explicou que haverá audiência pública para discutir sobre o tema de cobrança das vagas e acionamento do município e pediu vista do processo. Processo 5489, projeto de lei 226, relator vereador Luiz Paula Morim, pela aprovação da matéria. Aparecer da comissão pelas conclusões do relator. Processo 341, projeto de lei 341 do vereador Davi Ismael, pela aprovação da matéria. O vereador Luiz Ismael citou que esteve em reunião com o procurador da prefeitura, doutor Frederico, onde discutiu sobre a importância dessa matéria com conotação pública. Ele citou o caso da abordagem de uma protetora de animais na Praia do Canto a um carroceiro. Este animal, devido a um grande peso da carga, não respondia à exigência do dono, onde posteriormente presentes guardas municipais e polícia solidarizaram-se. citou o fato como simbólico para o ato de extinção com esta lei do citado artefato medieval. O vereador Davi Ismael relembrou que na esfera do meio ambiente, a matéria do barulho precisa ser solucionada. O vereador Marcelão salientou sobre a extinção desta forma de trabalho para os carroceiros antigos. do projeto de lei 95 de 2013, vereador autor Davi Ismael, vereador relator, vereador Davi Ismael, pela aprovação da matéria, vereador Luiz Emanuel relatou que em Bento Ferreira, ao lado de Chorrascaria Arroba, uma oficina de lanternagem, está ocupando a parte lateral da calçada, dificultando os transeúntes. O vereador Marcelão pediu que analisasse o fato, de forma urgente. Aparecer da comissão, pela conclusão com o relator. Processo 3.093, projeto de lei 156, relator, vereador Davi Ismael. O vereador Davi Ismael pediu que seja feita essa leitura em conjunto com o processo 1935. O serviço de válido se proliferou nas calçadas. Aparecer da comissão, pelas conclusões do relator, relator, vereador Davi Ismael. O vereador Davi Ismael citou a importância dos imóveis terem seus paraciclos e pediu atenção à votação do projeto. Lembrou a importância da comemoração do Dia Mundial Sem Carro, comemorado 22 de setembro, citando que houve a proposta do fechamento e estacionamento da Câmara, juntamente com a Prefeitura. Fazendo uma pequena ressalva, esse dia cairá no domingo, então teremos que repensar o que fazer com relação às ações do Dia Mundial Sem Carro. Do processo de lei número 55 de 2013, vereador, relator Luiz Ismael. Aparecer do relator pela aprovação da matéria, aparecer da comissão pelas conclusões. O vereador Rogerinho levantou a questão sobre os motoristas de táxi de Vitória, que vem sofrendo acúmulo de multas no valor de R$ 365,00. Citou que recebeu relatos de dois taxistas da rodoviária de Vitória sobre uma discussão que houve entre profissionais. Citou que o CETRAM foi avisado sobre o ocorrido, porém não fez a atuação. O vereador Davi Ismael solicitou que seja dada a devida importância por parte do Departamento de Comunicação dessa caixa de lei, no sentido que sejam destacados os processos de grande importância votados na comissão. Nada mais havendo tratar, o senhor vereador Rogerinho, declarou encerrada a reunião. Palácio Atílio Vivaco, 15 de agosto de 2013, o vereador Rogerinho Pinheiro assina esta ata junto com as secretárias de comissões, Jaqueline Rocha. Atalida, senhor presidente. Obrigado, vereador Davi Ismael. Vamos seguir na ordem do dia. Pauta dos pareceres que terão seus... Tem apreciação, senhor presidente. Ok. Gostaria de perguntar aos vereadores se todos concordam com a ata lida e redigida. Permaneçam como estão. Aprovada. Ordem do dia. Pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros desta comissão. Processo número 5959, barra 2011, emenda à lei orgânica 10, barra 2011. Autor, vereador Max da Mata, emenda em série o inciso 4º ao artigo 235 da lei orgânica do município de Vitória. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator é pela aprovação da matéria. Pensado o processo 1784, barra 2013, requerimento de plenário 148, barra 2013. Autor, vereador Rogerinha, emenda do projeto de emenda e lei orgânica, dando nova redação ao inciso 4º do artigo 235. Como vota o vereador Davi Ismael? Acompanhe o relator. Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Acompanhe o relator. Aprovada a matéria. Processo número 4708, barra 2012, projeto de lei 181, barra 2012. Autor, vereador Zé Carlinho, emenda, dispõe sobre a criação do centro de apoio aos taxistas no âmbito do município de Vitória e das outras providências. Relator, vereador Luiz Emanuel. Parecer do relator é pela aprovação da matéria. Eu gostaria de pedir vistas desse processo. É regimental. Obrigado, vereadores. Processo número 1294, barra 2013, projeto de lei 68, barra 2013. Doutor, vereador Sérgio Ementa, dispõe sobre a fixação do número da linha de ônibus na área interna dos coletivos municipais. Relator, vereador Luiz Emanuel. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão? Vou votar pela aprovação conforme o relator. Vereador Davi Ismael. Da mesma forma, pela aprovação da matéria com o relator. Luiz Paulo Amorim. Com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 3775, barra 2013, projeto de lei 180, barra 2013. Autor, vereador Anderson Marinho. Ementa. Asegura os usuários do transporte coletivo municipal com deficiência em mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias dos pontos de ônibus e das outras providências. Relator, vereador Luiz Emanuel. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Senhor presidente, já existe lei acerca desse assunto. Gostaria de pedir vista para que eu possa apresentar a vota em separado pelo arquivamento da desistência de lei anterior. É regimental, vereador. Concedida a vossa excelência. De autoria do ex-vereador Ismael Almeida. Processo número 3960, barra 2013, projeto de lei 193, barra 2013. Autor, vereador Sergião. Dispõe sobre o combate à poluição sonora, estabelecendo a proibição no funcionamento de som automotivo nas vias, praças, praias e logradouros no âmbito municipal e das outras providências. Relator, vereador Luiz Emanuel. Parecer do relator pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão. Senhor presidente, antes de proceder o meu voto, acredito que esse seja um projeto de lei voltado para todo tipo de sonorização na cidade de Vitória. E essa Câmara, na última terça-feira, ela votou um projeto de lei em regime de urgência do vereador Zezito Maio, que proíbe a sonorização em períodos eleitorais. Eu queria pedir vista a esse processo pra mim ver o que o projeto está pedindo, se já está contemplando essa questão da sonorização durante o período eleitoral. É regimental, vereador. Processo número 4725, 2013. Projeto de lei 230, 2013. Autor, vereador Devani Ferreira. Emenda, altera dispositivos da lei municipal. Número 7362, de abril de 2008. Que dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiro em veículos de aluguel e a taxímetro no município de Vitória. Relator, vereador Reinaldo Bolão. E o parecer deste relator é pela aprovação da matéria. Eu gostaria também de pedir vistas a esse processo. Como é regimental, creio que os vereadores irão aprovar. Processo número 5736, 2013. Projeto de lei 271, 2013. Autor, vereador Marcelão. Emenda, institui a política de incentivo ao uso de bicicletas na cidade de Vitória. Relator, vereador Luiz Emanuel. E o parecer do mesmo é pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão. Vou votar com o relator pela aprovação da matéria. Davi Ismael. Também com o relator pela aprovação da matéria, visando fomentar a bicicleta como modal de transporte. Vereador Luiz Paulo Amorim. Voto com o relator. Aprovada a matéria. Processo número 5861, 2013. Projeto de lei 280, 2013. Autor, vereador Davi Ismael. Institui a semana de incentivo ao ciclismo no município de Vitória. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecendo do relator, é pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão? Voto do relator, é pela aprovação. Vereador Luiz Paulo Amorim. Voto com o relator. Também voto, não vou votar dessa vez aqui em vereador Davi Ismael. Aprovada a matéria. Gostaria de passar agora a todos os vereadores para cada um dar uma saudação e abordar qualquer tema proveniente dessa comissão. Qualquer tema que, caso queira algum vereador colocar em um rápido relance para a discussão. Bom, eu quero... Todos os... Nós já acabamos de ler todos os processos. Nós já estamos prestes para encerrar esta reunião de comissão. Então, vereador Luiz, vereador Reinaldo Bolão... Quero cumprimentar o vereador Rogerinho, pela condução da reunião da comissão de transporte. Foi a reunião mais deflète que eu já vi. Ou seja, a mais rápida. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Eu queria, por ocasião das considerações finais, falar, vereador presidente da comissão de transporte, convidar a vossa excelência para duas audiências públicas que envolvem o tema de transporte. A primeira delas é com relação ao estacionamento dos shoppings. Como juntarmos esforços para que possamos defender o uso gratuito dessas vagas, que são vagas mitigadoras de impacto urbano. Em segundo lugar, para debater o sistema porta-a-porta. Sistema esse de inclusão social, que precisa ser fomentado, ampliado. E a lista de espera está insuportável. Então, desta forma, quero dar a minha contribuição, quero contar com o apoio dos demais pares na discussão, na conversa sobre esses temas. Vereador Luiz Paulo... Parabéns ao presidente dessa comissão, o vereador Rogerinho. E parabenizá-lo também pelo fato da nossa pauta estar aí perfeitamente em dia, pauta limpa. Então, estaremos aí preparados para a próxima sessão. Obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de colocar... Só fazer uma observação, vereadores. Vereadores, como é da ciência de todos vocês, eu tenho militado bastante na área dos taxistas, tenho trabalhado e discutido vários temas com essa categoria. E eu quero expor aqui, é uma dificuldade que eu estou encontrando com o subsecretário de transportes, o que cuida exatamente da questão dos taxistas, onde a gente tem feito vereadores. O subsecretário José Eduardo. Temos feito vários pedidos, e aonde a gente não tem tido o vereador Reinaldo Bolão, o vereador Davi Ismael, o vereador Luiz Paulo Amorim. O retorno e a... E dado por ele a importância devida a uma categoria tão importante como nós consideramos que é a categoria dos taxistas de Vitória. Então, eu quero mais uma vez expor nessa comissão aqui a insatisfação que a gente começou a ter, que logo no começo não estava sendo assim, mas começamos a nos sentir desprestigiados. Então, eu quero deixar isso aqui em observação dos vereadores, para que nos ajude também em várias outras questões envolvendo os taxistas aqui na Câmara de Vitória. Tem algum vereador que quer fazer alguma colocação? Então, nós vamos estar encerrando. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrada a reunião, convocando-os para a próxima, que ocorrerá no dia 9 de outubro de 2013, às 15h do plenário desta Casa de Leis. Boa tarde a todos, que Deus abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.